Aí meu amigo do YouTube, tô na paz. Meu nome é Valmir, seja muito bem-vindo ao canal Relíquias do Sul. Estamos indo mostrar uma casa bem antiga, mas eu não podia deixar de mostrar pra você essas flores que tem aqui na frente, olha que legal. Muito show mesmo. Aqui é o caminhozinho. Dona Adriana, que deu permissão pra mim fazer o vídeo. Olha, tem uma plantação de pepino aqui. E a casinha fica lá na parte de baixo. Tem uma horta aqui, né? Bonito. Cultivo. Tomate. Mostrar que aqui era o tanque que a avó lavava roupa na época. Tu já imaginou, ela tinha que sair lá do fundo da casa e vir aqui pra lavar roupa. E aqui tá o tanquezinho. Nossa, esse aqui também. E tem água aqui ainda, ó. De boa. Que incrível, né? E aqui tem tela pra usar pra tomar banho na época. Olha que show. Essas eram as crianças, né? As crianças às vezes colocavam sentado aqui dentro. Até os adultos às vezes. Utilizavam isso aí pra tomar um banho. Só passar um pano normalmente na época. Ele não era assim tipo um banho, banho mesmo. Eles mais utilizavam tipo um pano úmido e passavam no corpo. Até porque na agricultura e tudo mais. A gente já tá chegando aqui na casinha. Aqui é só a parte da cozinha e da dispensa. Que em 1975 pra 1976, eles construíram uma casa nova. E aí, então, eles utilizaram as madeiras dessa parte da casa aqui pra fazer a outra casa. Então, ela já tá desativada aí há bastante tempo, quarenta e poucos anos. Essa casinha aqui tá desativada já. É uma casinha bem antiga mesmo. E quem morava aqui primeiramente, nessa casa aqui, era seu Pedro e dona Cristina. Essa aqui é uma casinha bem antiga já. E dona Adelina e seu Urbano também moravam aqui. Deixa eu pegar aqui. Só que hoje ela... Gente, tá há quarenta e poucos anos desativada essa casinha aqui. Eu vi lá debaixo, no meio da mata. Por lá eu vi ela. Só a parte da cozinha e da dispensa aqui. O resto já foi demolido. Quero mostrar aqui na parte de baixo. Também, ó, tem umas flores ali. Bonita. Aqui na parte de baixo tem um açude. E aqui a lateral. Show, né? Casinha bonita. Estilo chai mel, madeiras entrelaçadas. E a avó. A dona Adelina. Ela ainda vive. A dona Adriana, ela contou pra mim, né? Que o avô já é falecido, né? E a avó tá viva ainda. Daí a dona Adriana contou pra mim que... Ela lembra... Tudo que ela ficou com mal de Alzheimer. Fiquei assim. E ela... Tudo que ela lembra é referente a essa casinha. E daí a casa nova, que ela já tá há bastante tempo lá. Ela não lembra nada. Ela sempre fala dessa casinha. Dessa casinha. Então, ela tem bastante lembrança e história somente dessa casinha aqui. Aqui na parte de baixo tem um laguinho bem legal, ó. E um patinho bem de boa lá. E aí, bicho? Solitário, né? Show, né? E aqui, então, é a parte de baixo da casinha. Olha as pedras na parte de baixo, né? Como foi feito isso. E a avó tem muita lembrança dessa casa. Então, pede abacateiro carregado aqui do lado de baixo, ó. Bastante. E eles tiveram sete filhos aqui nessa casinha aqui. E agora... A filha mais velha já mora com eles lá. Também já são tudo... Noninho. Imagina? Quanto tempo. Olha como é que foi feito isso aqui. Estilo e chai mel. É uma casa com bastante história, né? Aqui tem o porão. Olha, tem uma cama aqui ainda. Cama antiga aqui. E aqui o porão. Nossa, como é que eles faziam? Bruto, né? Essa casa aqui é de... Com certeza, mil oitocentos e pouco. Essa casa aqui é... É do século XIX. Uma casa antiga pra caramba. Ó, tem muita foto lá dentro. Deu pra ver aqui, ó. Já vi que tinha muita foto lá dentro. Pra nós olhar. Os passarinhos. Tem umas flores aqui na frente, ó. Vamos dar uma olhada ali dentro. Tem foto. Tem umas coisas pra olhar também. Porta tá aberta. Ah, tem mais do que fotos aqui. Tem móveis ainda. Nossa, admirável uma casinha tão pequenininha. Olha as cadeiras. Cadeiras. Tem até fogão gás aqui. Olha que legal. Fogãozinho antigo. Da avó ainda. E a avó tem muita lembrança desse lugar, né? Tanto que ela tá lá na outra casa e ainda ela lembra dessa aqui. Olha só. Isso aqui é um... Parte de um lampião, ó. Imagina o tamanho desse lampião. Porque a manga vai aqui em cima, né? Vinha até aqui. E é assim que eles... Era a luz da casa na época. Incrível, né? Aqui tem a parte de um... De uma pia. Um armariozinho. Cadeira. Ah, que churralho, então. Não sei qual o significado desse quadro, né? Deve ser um quadro religioso. Uma pessoa tá na cama e tem... Tem várias pessoas na volta. Por dentro disso daqui tá tudo... Inteiro. Uma casa que é tão antiga, né? Incrível. Que pode. Olha aqui também tem coisa. Olha isso aqui. O que que é pra ser isso? Parece um... Não sei o que é pra ser. Um lampião, eu acho. Dínimo. Dínimo. Isso aqui deve ser um... Um gerador de energia. Tá escrito Dínimo. Ali. Deve ser um gerador de energia. Deve ser um dos primeiros geradores de energia. Até tá escrito aqui embaixo. Tem uma plaquinha. Tá escrito. Tá escrito aqui. Alguma coisa. Só que tá de ponta cabeça. Daí não dá pra ver. Dá pra ver que tá escrito Porto Alegre. Tori Cias. Tori Cias. Porto Alegre. E aqui tem um... Um quadro religioso também que... Não tem data, não tem nome, nada. Mas tá escrito Congregação Mariana. Aqui. Aqui é um banco enorme da família. Imagina, sete pessoas aqui. E aqui tem um baú, olha. Nossa, olha que bonito por dentro. Todo xadrezinho. Baú. E aqui tem outro. Aqui tem até umas fotos. Ah, tem até uma geladeira aqui também. Nossa, mas tem um monte de coisa nessa casinha. Olha as fotos aqui. Vamos ver o que que é isso aqui. Isso aqui, ó. Cristina. Um sobrenome meio difícil. Mas tá aqui. Uma data de maio de 1901. Tem noção? De quão é antigo isso aqui. Aqui tem... Acho que é o padre. Se eu não me engano. Uma coisa assim. Aqui tem um diploma de admissão também. Não tem data. Aqui tem outro quadro ali na parede também. Lá tem outro. Tem um aqui. Nossa, esse aqui é um quadro de 1938. Do seu Pedro. Ternus Filho. Pedro. Ternus Filho. Nossa. Antiguíssimo. Aqui tem outro também, ó. Tem várias pessoas, ó. Que incrível. E aqui também tem uma árvore genealógica. Lembrança do ano santo. 1950. Nossos quadros aqui são tudo bem antigos, né? Que show. É o que a gente encontra nessas casinhas. São relíquias, né? Histórias do passado. Lembranças do passado. Ah, que incrível. E aqui tem outro quadro também, ó. Religioso. Ah, que show. Aqui tem Pedro Ternus e Margarida Schlin. É julho de 1945. Nossa, que incrível. Olha a família. Tem uma geladeira aqui ainda. Ai, que bonita. Até a geladeira era bonita, né? Que show. E aqui, nossa. Aqui tem um bercinho. Olha isso. Coisas incríveis a gente encontra aqui. Pra olhar. Nossa. E aqui tem mais fotos na parede, ó. Várias aqui. Vamos ver se a gente acha uma data. Deve ser do um padre. E tá escrito 21 de novembro de 1854. Itália. E aqui tem várias datas. Tem 1907 também. Incrível isso aqui. Aqui tem mais, ó. Todos os documentos, algumas coisas assim, bem antigos. Aqui também tem a família. Tem um quadro religioso. Como tem quadro aqui nessa casa. Nossa. Acho que nem dá pra ver mais nada. Isso aqui é de família também. Dá pra ver que tem bastante pessoas, ó. Não dá pra ver mais que é um quadro religioso. Ali em cima tem outro também, ó. E esse aqui já se rasgou tudo. Também era. Aqui desse lado tem que um outro. Como é que dá? Que incrível. Uma partezinha aqui. Acho que é... Olha aqui a fechadura. Poderosa, né? E aqui tem outro quadro religioso. Também acho que provavelmente de um padre, alguma coisa assim. De um pastor, de um bispo. Não sei. E aqui... Ah, tem a dispensa. Ela falou que tinha uma dispensa mesmo aqui. Isso. Indústria de tintas. Aqui é a partilheira onde que eles guardavam as coisas. E aqui dentro, bicicleta. Nossa. A bicicleta Monark. Nossa, essa aqui é muito antiga. Essa aqui é muito antiga. As paralamas dela, antigo. Tem até o dínimo aqui pra fazer a... A lusa. Garupeira. Olha o banco ali, ó. Monark. Bah, que show, hein? Essa é antigona mesmo. Olha o quadro dela. O guidão, do jeito que é, ó. Show de bola. E aqui tem outra. Só que essa aí, não sei que... Se é uma Monark ou uma Calói, que é isso. Olha o banco. Nossa. E ali tem o selinho. É uma cela, essa ali. Uma cela. Show de bola as bicicletas, né? Antiga isso aqui. Deve ser bicicleta de 1940. Eu acho. Não sei dizer bem certo, mas com certeza... Não são bicicletas novas, não. Não sei se é bem antiga. E ali é a parte do sótão. Nossa. Quantas coisas a gente vê nessas casas antigas, né? Nossa. Quantas coisas. A mebrinha de geladeira aqui pra ver se tinha... Nossa. Se gotasse... Ah, não. Mas tem assim... Coisas aqui na geladeira ainda, ó. Ali. E panelas. E várias coisas aqui dentro. Várias. Incrível, né? Agora vamos fechar a porta. Bonitinha, como tá. Tava só com o fio aqui. E é o que eu vou botar provavelmente pra... Não entrar nada ali dentro. Vento, ó. Bonitinha. Como tava, ficou. Isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esquece. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem uns vídeos novos aqui no canal. Sempre com muita aventura. Casas antigas. Casas abandonadas. E histórias. Casas desativadas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você. A sua casa, sua família. E até o próximo. E aí, meu amigo. Hum? E aí, meu amigo. E aí, meu amigo. E aí, meu amigo.